A gente tá descansando né, correu boi ontem, pegou o boi e só balançando o rabinho E a fera aí, é água, Shakira aí E o final de semana, nenhuma que eu não precise Não tomo banho ainda, já tomo banho mais tarde porque eu queria E dá um banho E a fera aí, ó Foi embora, foi Acorda papai, de novo E a água Shakira aí E a água como é que vai? A água de pari A água de pari E a água Shakira aí E o seu menino, o que foi que seu menino disse? O gibão do véio tem que respeitar Cadê o menino? Cadê o menino? Ei, o gibão como é? Tem que respeitar E essa bezerra aí, ó Ele tava indo limpo aí, ó A água já tava doente, se deitando Já tinha dado remédio Aí a beija-flor do Nandinho Braba, não tinha sido pega ainda Foi pega ontem Pela água Shakira Aquele correto Aquele catinho E a água já tinha dado remédio Que ela tava se deitando Eu sabia que a água tava em dia de dar cria, pê Eu caminhando na água e eu sabendo Eu cobrei cheio Só que eu digo que ela aguenta Que eu botava na carreira na estrada E ela aguentava E ela aguentava Já tinha tato Prazer Que ela fugiu E ela aguentava Obrigado.